E tem uma outra coisa que sai tanta notícia, que uma coisa que a gente gostaria de você esclarecer pra gente é a situação das vítimas, né? Ou das pessoas que foram sequestradas lá. A gente viu idosos, crianças, pessoas sendo estupradas. Como é que tá essa situação das pessoas que foram realmente sequestradas, desaparecidas por esses terroristas? Então, o Hamas toda vez tá ameaçando eliminar cada ataque que a gente faz na faixa de Gaza. O exército israelense explodiu grande parte de lá, cortou energia, cortou água, tudo pra dificultar as ações do Hamas. E é uma situação muito complicada, porque eles prendem os prisioneiros embaixo da terra, a grande parte das vezes. É uma situação realmente muito complicada e tá tudo muito bagunça ainda. E vai demorar pra tudo voltar ao normal, infelizmente. Mas, como o Rafael disse, o país inteiro trabalhando pra uma missão em comum, quem não tá no exército tá ajudando, trazendo comida. Tem gente que vem, como eu disse aqui já na Jovem Pô pra vocês, os meus almoços e jantares não são do exército, são pessoas que voluntariam, gastam bastante dinheiro pra vir até a nossa base e cozinhar pra gente. Então, é um povo que não tem igual. É, exatamente. A gente tem acompanhado também, né? Solidariedade das pessoas. Tá todo mundo mobilizado. Bom, vamos desejar aí, desejar... Deixa eu ver se o Mota... Boa. Tem alguma pergunta, Mota? Você, o Mota tá no Rio de Janeiro, também tá acompanhando aqui essa programação. Tenho sim. A gente já... Eu conversei já com o Alex ontem no Pingos Noziz, e eu sei que o Alex... Me corrija se eu estiver errado, Alex. Você chegou a Israel com 15 anos, não é isso? Isso, isso mesmo. Cheguei pra fazer o colegial aqui em São Paulo. Você imaginava que um dia você poderia entrar em combate, Alex? Você tá vivendo uma experiência que a maioria dos jovens brasileiros nunca vai viver, né? Você imaginava que você um dia ia entrar em combate? Então, no momento em que a gente se alista pro exército, acaba o colegial e se alista pro exército, quem decide ser combatente, você pode escolher grande parte das pessoas decidem ser combatentes, porque querem dar mais pro país, já tem isso na cabeça de que pode acontecer. Até acontecer você não acha que é real, você não acha que você... Tipo, não cai a ficha. No momento em que acontece, mesmo depois de eu tendo saído do exército, seis meses depois, sendo reservista, eu voltei, e no momento em que começou tudo, eu não tava acreditando. No momento em que eu pus o uniforme, o colete, vim pro meio do deserto e vi os meus amigos, todo mundo bravo, todo mundo querendo estar lá, querendo lutar, é uma mudança de 180 graus, tudo muda, você tá em outro lugar, você é outra pessoa, você não é mais o Alex, é o soldado. Você tá lá pra fazer o que é necessário ser feito e salvar vidas. O Alex, eu queria perguntar na questão pessoal, como que fica o psicológico, como você acabou de falar, não é mais o Alex, é o soldado, porque tem toda a preocupação pela sua vida, tem a questão de você ter perdido, infelizmente, amigos, pessoas próximas a você, como que tá o seu psicológico agora nessa questão, hein? Então, assim que eu recebi a mensagem que meu amigo não tá mais com a gente, tudo que veio na minha cabeça foi eu quero devolver da melhor forma possível, eu quero agora entrar em Gaza e, sabe, pensamentos irracionais, coisas que é só uma raiva extrema e daí vem a tristeza e eu recebo muitas mensagens carinhosas de muita gente que acompanha e muita gente rezando pela gente e são muitos sentimentos eu tenho família aqui em Israel, minha mãe mora em Israel, meu tio mora em Israel, minha irmã menor mora em Israel então são muitas coisas diferentes, é medo por parte da minha família, é raiva por parte do meu amigo, mas no final, como eu disse, a minha missão mais difícil é botar tudo isso de lado e limpar a lágrima quando eu tô no stand de tiro treinando, voltar pra dentro e continuar treinando, sabe? Essa é a minha maior dificuldade eu acho que pra grande parte das pessoas, mas como eu disse, a gente bota o uniforme e a gente é outra pessoa, a gente tá pronto a fazer coisas que o Hamas não espera que a gente faça.